Olá, eu sou Sabrina Trica, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos em qual situação é necessário informar a opção Curso em Andamento. Geralmente, as etapas de ensino da EJA e da Educação Profissional Concomitante, subsequente e integrada à EJA, apresentam organização e desenvolvimento diferenciado quanto à duração do período letivo. Assim, a informação de rendimento do aluno deve ser preenchida apenas ao final da etapa de ensino. Se a etapa de ensino ainda não foi concluída e, desse modo, não existe a informação de rendimento ou de movimento escolar, deve ser declarada a opção Curso em Andamento. Esta opção é apresentada no EducaCenso com a sigla CA. Após preencher as informações da situação do aluno dessas turmas, não se esqueça de salvar para enviá-las ao banco de dados do sistema EducaCenso. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!